Suspensão de liminar. Vencimentos de servidores públicos e parcelamento. Diante da edição da Lei Complementar 15.045-2017, do Estado do Rio Grande do Sul, que assegurou aos servidores públicos estaduais o pagamento das prestações em atraso, com correção monetária, e de indenização pelo atraso no recebimento de vencimentos, o plenário, em conclusão de julgamento, julgou prejudicado o pedido de suspensão de liminar e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto, e um format. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto